Oi, eu sou a Ingrid Jorari, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje, eu vou fingir ser a Barbie por um dia Gente, eu sei, vocês devem estar pensando Nossa, mas o menino não tem nada a ver com a Barbie E essa é a graça do vídeo, porque vai ser uma super transformação Diz oi! E a meta de likes desse vídeo vai ser 90 mil likes Assim que bater 90 mil likes, eu vou trazer mais um fingindo ser alguém por um dia Aqui no canal Gente, esse aqui é o meu irmão Estou sem maquiagem, sem nada e a gente vai começar a se transformação do zero Comenta aí embaixo, hashtag Barbie E bora logo se maquiar, porque é hoje Ai, tá tudo bagunçado ali atrás Então vamos começar com a maquiagem Pessoal, eu vou me transformar completamente Porque eu vou colocar peruca e lente de contato Imagina, é loira! Então a gente vai começar aqui, temos maquiagem Vingas pegou o protetor? Não Não? Não Quer que eu... tá no banheiro? Não sei, acho que tá lá em cima no outro banheiro Deixa eu ver Ah Tá no meu rosto Auxiliar da Barbie, que vai ser... O Barbie É você! Pra quem não sabe, o nome dele é... Qual é o seu nome? Everton Everton! Eu tô bastante ansiosa pra me ver loira E você? Também E você? Meu primer acabou Quer dizer, tá acabando Legal! Vou pra sala, tá? Tchau Vamos arranjar uma namorada pro Everton Mandei o número aí Gente, lembrando que essa transformação é inspirada na Barbie loira Tem a Barbie morena também Mas eu gosto de desafios Vou colocar a foto dela aqui, ó A Barbie, ela geralmente usa uma maquiagem rosinha em cima do olho, né? E pra dar um clima já de Barbie Só não posso abaixar a cabeça, né, galera? Senão a coroa cai Sentiu? Cheirinho de sucesso Não tem muito bem rosa Mas eu tenho um roxinho Que eu acho que funciona O batom da Barbie é rosa pink Pelo menos da foto que eu tô me inspirando Eu não tenho nenhum batom rosa pink aqui Mas eu vou comprar e vou passar quando for no shopping E agora é a hora das lentes de contato E hoje, como eu tô fingindo ser a Barbie loira Os olhos dela são azuis Então eu vou ter que colocar a lente azul Cês tão preparados? É um, é dois, e três, e... Eeeeeeeh! Gente, imagina com batom rosa Bem rosa Bem rosa Nossa, tá muito azul Gente, gente Tirei a coroa Porque agora eu vou colocar a peruca Olha só isso Ai, minha unha tá quebrada Que enorme Tô preparando aqui já o meu cabelo pra colocar Vamos lá Vamos lá Agora é só colocar isso aqui, né? É Cuidado Porque eu achei pra trás Ah, é assim, é É assim, assim Tá bom, tá bom Sim? Foi? Foi Bom, gente Agora eu vou colocar a peruca Colocar o look E eu já apareço aqui pra vocês Gente, que estranho É muito esquisito, né? É estranho mudar assim Rápido Gente, eu tô chocada O Thales, ele tá achando que eu não sou a mulher dele Mas você tá parecendo com outra pessoa Ai, ele tá achando que é como se fosse uma traição Mas não é, gente Sou eu Só tô diferente É diferente É um sentimento Parece que eu não tenho O quê? Sei lá Aquela intimidade que a gente tem Gente Eu fui pegar nele Ah, não Chegamos Eu estou de tênis Porque eu sou uma Barbie Ai, caiu Tô de tênis porque eu sou uma Barbie atleta Bom, e o primeiro passo é a gente comprar um batom rosa pink Todo mundo olhando Tá todo mundo olhando Inclusive esse menino aqui Quem é esse garoto? Ai, caiu de novo Ai, que espelho lindo Olha A moça, ela passou até um negócio aqui nos meus olhos Pra tapar as olheiras Que eu queria comprar um corretivo E eu comprei o batom pink E eu vou passar agora pra vocês Gente, acabou que eu comprei outras coisas também Além do batom Agora a gente vai procurar os looks bem Barbie Ai, você já tá aparecendo É? Subiu Eu já entro na loja e já dou de cara com essa roupa aqui Que é bem Barbie Olha só que lindo Mas olha o preço Não é mais lindo E botar essa daqui também Vai ser a blusinha da Barbie Vocês estão preparados pra ver a roupa? Eu tô vestindo muito Cantora Zezé Bem basiquinha O cabelo tá assim Eu achei um look bem Barbie Assim prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Eu achei essa blusinha aqui muito Barbie Que ela sempre usam umas roupinhas assim, né? Pra ver praia Só que eu fiz uma mistura de estilo Barbie cantora com Barbie praia E... não sei Ai, minha peruca tá saindo É, Verton A peruca tá saindo Calma aí, deixa eu ajeitar A gente vai lá agora numa loja cheia de brinquedos Pra gente encontrar a Barbie Ai, olha que lindo É isso aí, ó E a coroa dela tá que nem a minha tá A minha tá assim, gente, olha Como eu vou andando e tudo mais Aí eu vou fazendo coisas E eu tô bagunçando toda a minha peruca Gente, a gente tem uma paradinha aqui Pra gente tomar um negocinho Pra dar um gás É café Eu tirei essa foto aqui Eu vou colocar ela agora lá no meu Instagram Comenta lá Hashtag Vim no vídeo Que eu vou dar coração em todo mundo, tá bom? Gente, minha peruca tá toda louca Estamos indo agora pro carro Porque a gente vai pra onde? Pro mercado Eu tô achando meio complicado ficar com a peruca Porque, sei lá, eu acho que eu coloquei Não sei, botei lá errado Estamos indo agora pro mercado Pra fazer as compras Lá pra casa Olha, comprei uma Barbie Uau Saindo Ah Ai, mettei Ai Olha Olha Eu acho que vou levar Menino, é o Basiquinha toda, uai! Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, preste atenção na minha condição, é diferente, sou muito exigente, vamos Barbie, vamos lá! Olha a Elsa sua ali, ó, também! É a Frozen! Não, mas ela não é Barbie não, é a Elsa! É a Frozen! Frozen? É a Frozen! É a Frozen! É a Frozen! É a Frozen! Como é que é, Beto? Não! Conseguiu pegar alguma coisa? Não! Você nem botou! Ai, Thales! Só sei que tava jogando! O dia foi bem cansativo, eu achei, vocês não acharam? Achei! E você, Everton? Muito, estou exausto! Então vamos pra casa! Ai, a Barbie também ajuda a declarar as coisas! Eu vou pegar, calma! Gente, eu vou finalizar o vídeo aqui, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal, um beijo pra todos vocês! Me siga lá no Instagram, que é o arrobo rarambista aparecendo aqui em algum lugar! E fiquem felizes! Tchau!